Tempo Sabe 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 Que já vai cata bem mais Ai tempos sabe Que já vai cata voltar Ai tempos sabe Que já vai cata bem mais Ai tempos sabe Que já vai cata voltar Mamata chuma no panubá Co de lenha panubá Lava prato panubá Paiago Saudade, saudade Saudade que tempo Saudade, saudade Saudade de que sente Saudade, saudade Saudade de que sente Que já vai cata voltar Saudade, saudade Saudade de que sente Que já vai cata